A gente consegue alastrar mais o trabalho, chegar em mais pessoas. Pra você, Guardei o Amor, foi uma novela, inclusive, é Cama de Gato? Cama de Gato, eu me lembro disso. Que resultou numa parceria com o Nando Reis, que é outra pessoa que eu curto. Sim, sim. Conta isso pra gente, como é que foi? Ah, foi muito lindo. O Nando me ligou pra dizer que tinha feito uma canção e que ele tinha pensado num contracanto durante a música e que ele queria uma voz feminina. A gente ia acabar de se conhecer, a gente tava num apaixonamento artístico muito grande, eu e ele. E aí gravamos a música, gravamos assim, tipo, voz e violão, dois microfones, tudo valendo a Vera, que hoje em dia o pessoal não sei se sabe em casa, mas se grava separado, né? O violão primeiro, aí põe a voz depois. Essa gravação com o Nando aconteceu muito roots, assim, de um jeito, vamos dizer assim, old school de fazer, né? Isso aí. É, valendo a Vera mesmo. E foi legal porque, olha, Rony, essa música hoje, ela é a canção mais usada em casamentos pelo Brasil. É. Mais usada em casamentos no Brasil. E também muitos partos, muitas mães têm seus filhos ao sonho de Pra Você Guarder o Amor. E eu fico muito feliz, assim, de saber. Olá, tudo bem? Uau, que bonito, gente. Um queijinho, isso é um queijinho? É uma obra de arte aqui que ele fez, ó. É, quem pode, pode. Mas aí é isso, então eu fico especialmente feliz, porque eu adoro o Nando, né? Nós temos uma amizade muito longeva também. Faço muito. E muito verdadeira, a gente tem uma admiração muito grande um pelo outro, a gente tem muito a ver, de filosofias de vida mesmo, metafísico, existencial, assim, que tem tudo a ver. E fico feliz de fazer parte da vida das pessoas dessa maneira, né? Com uma canção tão bonita como essa. Aninha, é isso que vale uma carreira. É. É isso que vale a sua carreira. Exato, eu também acho isso. O mundo vai passar, a canção vai ficar. Exatamente. É isso, linda. Exatamente. Vamos falar em canção, coração vagabundo, vai. Isso é uma coisa que eu gosto muito. entrou como tema também de casais, né? Em duas novelas diferentes, foi Beleza Pura e Além do Tempo. Como é que é ter uma música, assim, na sua voz, embalando grandes histórias de amor? Ah, é maravilhoso, porque hoje eu vi um vídeo, Rony, muito curioso, um vídeo que falava assim... Sabe aquele filme, A Sociedade dos Poetas Mortos? Sim, lindo. Robin Williams? Lindo. Maravilhoso. E tinha uma cena que ele é um professor de poesia da faculdade, e ele diz para os alunos, olha, todas as profissões são importantes. Cozinheiro, chefe de cozinha, engenheiro, administrador, tal. Mas ele falou assim, o romance, o amor, a poesia está na vida de todos os seres humanos, e é por ela que vale a pena viver. Cara... A gente não escapa, né, do atravessamento do outro ser humano, né? E isso é muito bonito, de pensar que talvez a equação da vida seja, talvez o principal motivo de a gente estar aqui vivo, Rony, seja, em algum momento da nossa vida, ser atingido por um meteoro chamado amor, paixão, encantamento, delírio, catarse. É maravilhoso, né? Então, me felicita saber que as canções de amor, elas sempre vão fazer parte, né? É maravilhoso, né? Obrigado.